A Pequena Sereia está de volta às telonas. Dessa vez, o filme é um live action que apresenta uma protagonista negra, mas mantém quase toda a magia do original de 1989. O live action de A Pequena Sereia é feito para quem gosta da história e não está ali buscando algo realmente novo. Ele mantém toda a essência da animação. Ariel é uma sereia cheia de curiosidades sobre o mundo dos humanos. Filha mais nova do Rei Tritão, ela é do tipo sonhadora e acaba trocando a voz com a bruxa do mar, a Úrsula, por pernas. Assim, ela tem a chance de descobrir que existe na superfície muito mais do que ela imagina e também acaba aprendendo um pouco sobre amor. Mas isso pode custar muito caro para Ariel. E assim, mesmo que a história principal não traga nada muito novo, é ainda encantador ver as versões realistas dos personagens. Uma das coisas que eu gostei bastante foi que o Sebastião, o linguado e a gaivota sabidão têm um quê de emoções? Principalmente no olhar e no gestual. Dá para a gente entender o medo do linguado de acordo com a forma que ele nada, por exemplo. Mas eu adianto, ele não ficou nada bonito. Do outro lado, a gente tem o caranguejo Sebastião, que ele tem olhares bastante expressivos e é muito gostosinho de ver também. Sobre o elenco, a gente tem uma boa atuação da Hailey Bailey. Ela é Ariel e quem achou que a cor de pele dela ia interferir em alguma coisa, pode ficar por aqui. Ela entrega tudo o que a personagem pede. E mais, o filme trabalha bastante essa diversidade nas sereias. Isso é muito legal de ver. Afinal, se elas existissem, elas teriam características de diferentes partes do mundo, não é mesmo? A úrsula da Melissa McCartney também chama muita atenção. Principalmente pelos tentáculos dela, que foram algo que me prendeu. Chega a ser um pouco incômodo ver como ela se move. Mas também é divertido. Inclusive, um ponto alto pra mim, é como eles aproveitaram os seres marinhos. Quando Sebastião canta a clássica Aqui no Mar, eles pegam esses animais e colocam eles em movimentos que são muito bonitos, mas também são muito realistas. Bom, no geral, eu gostei. E essa pode ser uma opinião super incomum quando a gente fala dos live actions de filmes clássicos da Disney. Mas em alguns momentos, você vai realmente ver que ali tem imagem criada por computador. Mas, gente, a gente tá falando de sereias. E assim, são poucos os casos. O segredo é apenas sentar ali e se divertir. A minha nota é 5 de 5 estrelas. Afinal, é sempre bom a gente ter um pouco de magia.